CACAU IRÔNICA Oi caninas! Vamos para mais um Dica da Cacau. Hoje eu vou ensinar como aplicar corretamente a pipeta Pulicida e Carrapaticida. Você deve começar escolhendo o produto de acordo com o peso do seu canino. O meu é para cães de até 15 quilos. E esse é apenas Pulicida, Carrapaticida, Repelente de Carrapatos, Moscas de Ponta de Orelha, Moscas e Mosquitos. Existem outras marcas que protegem e matam vários outros parasitas, conforme sua necessidade. Para aplicação, coloque luvas de borracha. Você deve aplicar o produto no pescoço, entre a nuca e o começo do dorso. Esse é o local mais indicado, pois aqui os cães não conseguem ter acesso para lamber. Separe os pelos até formar um caminho de pele livre. E despeje todo o conteúdo da pipeta no local. É recomendado que você não dê banho no animal por alguns dias para que não diminua a eficácia. E pronto! Caninos protegidos! Gostaram, caninas? Inscreva-se no canal, compartilhe e dê um like nesse vídeo. Um beijo e malabida! Tchau!